Então vamos falar um pouco sobre esse ghetto de pagamento que é o eBanks. Meu Deus, o Cassawara tá usando outro ghetto de pagamento, eu vou ter que parar minha operação e fazer igual ele tá fazendo. Cara, se você é meu aluno, se você tá aqui acompanhando meus stories, acompanhando meu conteúdo, fica tranquilo. Você não precisa mudar de ghetto de pagamento nesse momento, tá? Até porque eu tô testando o eBanks. Como eu disse, eu tenho 13 dias, óbvio, tô gravando esses stories hoje no dia 24 de setembro, então eu tenho 13 dias de experiência com esse ghetto. Estou me adequando às tarifas, estou me adequando aí à forma de trabalhar desse ghetto e estou aprendendo, estou testando ele. Não estou recomendando que você agora, amanhã, já mude para ele. Até porque não é pra qualquer um, tá? É pra um outro nível do jogo. E por que eu tô falando disso com você aí? Porque eu acho interessante levar esse conhecimento pra você, pra que você entenda e enxergue que no dropshipping o caminho ele é longo. E chega um momento que ele se ramifica. Você pode escolher entre ter a tua operação no Brasil, ter a tua operação no exterior, enfim, e ver o que é mais vantajoso e o que é melhor aí aplicável pro seu caso. No meu caso, como eu tenho anos de mercado de dropshipping, como eu tenho bastante experiência, as lojas faturam alto ao longo do ano, eu achei mais adequado começar a internacionalizar a minha operação. Eu sempre tive uma empresa, sempre não, mas desde 2017, 16, 17 eu abri uma empresa nos Estados Unidos pra cuidar das minhas lojas que vendem internacionalmente. Agora, nesse ano, eu comecei a internacionalizar as lojas brasileiras, tá? Isso porque a minha operação se adequa melhor ao padrão de tributação lá do exterior, tá? Lá dos Estados Unidos. Não é o intuito aqui de dar uma aula sobre tributação, até porque não posso, não sou contador, não tenho competência técnica pra te explicar tal, mas é apenas pra você entender o porquê que eu tô tomando essa decisão. Quer dizer que eu parei de trabalhar com o mercado pago? Negativo. Ainda tenho lojas que estão no mercado pago, até porque eu tô testando. Se o e-banks não for uma alternativa interessante, eu vou, parei a trabalhar com eles. Mas tudo é teste. Tô testando um Gatling. E no caso, a intenção desse Gatling é justamente começar a internacionalizar o meu negócio. Isso, com isso, eu quero dizer pra você que o teu jogo tem muito o que evoluir. Se você começou a tua loja recentemente, tá recebendo pelo mercado pago, tá começando a fazer as primeiras vendas, escalando as tuas vendas, continua firme no teu caminho. Mas, Cassawara, se eu não tenho que me preocupar com isso agora, por que é que você está me dizendo tudo isso? Simples, tá? Na minha trajetória do dropshipping, eu iniciei quando ninguém falava disso no Brasil. Era um mercado que bombava no exterior, ninguém falava disso aqui no Brasil. E eu sentia falta de referências. Então, eu tô te passando essa referência, porque isso vai ficar na tua cabeça. Vai ficar na tua cabeça que, em algum momento da tua história no dropshipping, você vai esbarrar nessa questão. Poxa, eu preciso mudar a minha operação, eu preciso melhorar a forma com que eu toco a minha operação. Aí você vai lembrar. Poxa, o Cassawara me disse uma vez, num Gatling, eu conseguia receber numa empresa nos Estados Unidos, que lá a tributação é bem mais favorável ao empreendedor do que aqui no Brasil. E aí você vai aplicar justamente essa solução que eu estou te passando. Agora, uma coisa é, como eu disse, não precisa se preocupar com isso agora. Não queira comparar a página 100 de alguém com a sua página primeira, com a sua primeira página. Então, eu tô na página 100. Você pode estar aí na página primeira ou na décima página, enfim, você tá evoluindo. Então, se você tá aí com a tua empresa aberta, ou então se você ainda não abriu a empresa, mas tá iniciando as tuas vendas no dropshipping através do Mercado Pago, foca. Eu sei que tá chato demais essa questão dos cancelamentos, das operações canceladas, mas eu quero que você entenda o motivo por que acontecem esses cancelamentos no Mercado Pago. Não é algo pra se preocupar, tá? É algo que aí é uma segurança do Mercado Pago. Acontece que muitos clientes compram, fazem uma compra na tua loja, e quando vão pagar, pegam o cartão da mãe, do pai, do tio, da tia, do amigo, enfim, de alguém, e compram com esse cartão. Isso esbarra no quê? Na segurança, na questão de antifraude do Mercado Pago. Pensa, o Mercado Pago cresceu demais nos últimos tempos, são muitas transações aí de compra através do Mercado Pago ao longo de todos os dias, e isso eles precisam se blindar, se blindar de possíveis fraudes. Então, quando ele detecta que um cliente comprou em um nome, e o cartão tá em nome de outra pessoa, opa, acende uma luz amarela, ele entra em contato com o cliente e pede as comprovações. Então, isso não é um bicho de sete cabeças. O que você precisa fazer nessa questão do Mercado Pago é orientar o teu cliente pra fazer o quê? Olha, cliente, o teu pedido tá aqui em processamento, então pode ser que o Mercado Pago entre em contato com você pra pedir alguns documentos, no caso, o RG do dono do cartão, pra que ele possa liberar a transação. Você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa fazer é aplicar uma solução. A solução é essa que eu te falei. E pra você que quer jogar o jogo do dropshipping no longo prazo, você tem que ter visão. Você tem que ter visão e, obviamente, você tem que entender que tudo tem solução e que a tua operação, ela vai crescer, tá? Não queira apenas ter uma loja pra te dar um complementinho de renda. Cara, pode ser assim? Pode. Você não quer aí faturar alto, você quer apenas um complemento de renda, você pode muito bem ter a tua loja para isso. Mas eu te garanto, cara, com a experiência de mais de 7 mil alunos, que a grande maioria que começa com essa visão do ah, eu quero um complementinho de renda, vê o potencial do negócio, começa a faturar bem alto e esse complementinho de renda acaba virando a fonte principal de renda. É assim com todo mundo, tá? Comigo foi assim também. Eu cheguei no dropshipping de paraquedas e, cara, eu também comecei como um complemento de renda. Isso lá atrás, 5 anos atrás, né? Eu trabalhava com seguros, então era outro mercado. E eu comecei no dropshipping com a minha loja fazendo aí um complemento de renda. Só que em pouco tempo já virou a minha primeira fonte de renda e desde então eu estou aí 100% no mercado. Pode acontecer o mesmo com você, hein? Não se surpreenda porque tem grande chance disso acontecer.